O jovem que sai da escola é a solução para o nosso país, que vai ficando no segundo plano. É o futuro do nosso país que vai correndo pelo ralo. E aí a gente fica querendo saber até que ponto a gente vai ficar preso, nós políticos, até que ponto a gente vai ficar preso nessa falsa polêmica, trocando tapa entre nós mesmos. Ao invés de estar falando do jovem que sai da escola, a gente está preso num debate sem fim. Que não rende nada para o nosso país, que não trata em um milímetro dos reais problemas da nossa nação. A gente não aguenta mais, o cidadão brasileiro não suporta mais ficar assistindo essa cena patética. É uma cena ridícula, é uma cena que só distancia cada vez mais uma já distante classe política.